6 gramas, velho. Filma aqui o abdômen também pra pegar pra fazer a capa aqui. É, essa ficou boa, velho. Não, pô, deitado. Deitado? Contura aqui, velho. Ixi, só um smile. Então tá dando certo, então, hein? Salve, rapaziada da aqui na área. No vídeo de hoje aí, você é louco, tô quebrado. Tipo, semana intensa de treino, passe superou aqui, não tô aguentando fazer nada. Só que hoje a gente vai lançar um treino de perna aí. Passa aí pra engrossar e definir os cambites aí, família. Vamos que vamos. Posso fazer quantos rounds? Seria umzinho aqui, família. Fazer 6 rounds. 6 rounds. Descansando aqui. Cada round de 1 minuto. Descansando 30 segundos. Delos no pé. Nem esperou a pita, tá doido pra parar, hein? Tô morto, pô. Tá fraco, pô. Tá fácil ainda ir, pô. Você tá assim já suadão. Isso, mano. Quantos segundos de descanso mesmo? Só 30. Passa rápido o descanso, hein? Tem que ter, senão canela de cachorro vem, né? Ao mesmo tempo? Tem que ter cidade. Tem que ter cidade. Tem que ter cidade vai ver que é que é que é que é que é que é. Fala. vocês viram que eu estou falando nada com nada para os 30 segundos mais rápido de sua vida é, estou baqueado e hoje ainda tem treino de plancha né monstro é isso só que eu vou tentar fazer só treino mais para a resistência só melhor no meu vento terceiro round terceiro round vai ser matador round três você é doido aqui é onde o filho chora e a mãe não vir ele estava chorando antes de vir para o treino você aguenta não, não vai não, não vai não um minuto não vai dar não você está louco calma, calma é um bagulho mais psicológico ah, está tranquilo dá para ir até mais 4, 3, 2, 1 é, rapaziada, treino de perna insano e hoje eu estou zoado né mano o quarto round agora e aqui não tem negócio de água não né é um bicho que chama que аб gosp pro OwO porra de água é um bicho que chora Só não vale desmaiar, hein, bicho Sei que você já tava mal já, antes Vai se morrer em terra Caralho Então tá dando certo, então, hein Então é o quinto round agora, né Foi o quarto Quinto quinto é o sexto Quinto quinto Esse aí é o descanso, né Não, esse aí você tá descansando, pô Que imagem Tá descansando, tá descansando, pô Tá descansando, pô, tá descansando, pô Tá descansando, pô, tô um pouco, um pouco baqueado Tá descansando, pô Tá descansando, pô E aí 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 Mostra aí como tá ficando É Essa Ficou boa, velho Não, pô, deitado Deitado? É Ah, é mesmo, né? O vídeo é assim Não tem aquele cara que parece sair também Tá filmando, pode ir, pô Vai Tá pegando daqui pra baixo? Tá Isso aí, rapaziada Treino de perna finalizado Passei mal nesse treino aí Ânsia de vômito Sensação de desmaio Que eu já tava meio baqueado Semana foi intensa Mas é isso aí Fideliza no like Deixa aquele likezão pra fortalecer Comenta aí pra ajudar no engajamento Tamo junto demais Lá, tchau